A polícia de Santa Catarina apreendeu aqui em Londrina um adolescente envolvido no assassinato da própria tia. A polícia está à procura deste homem, o Devanir Loss. Ele é acusado de ter matado em abril deste ano a esposa, a Flávia de Souza, França, de 30 anos. Policiais civis lá da cidade de Pissarras, em Santa Catarina, estão em Londrina e fizeram a apreensão de uma adolescente de 15 anos, sobrinha do casal, que participou do homicídio. Investigador Alan Coelho, este crime aconteceu em abril deste ano? Isso, ele aconteceu dias antes da Páscoa, na verdade. Segundo nos foi relatado aí já pela adolescente, pela avó da adolescente, por uma prima, que também teria sido convidada a participar desse crime, o Devanir, ele saiu com a Flávia e com essa sobrinha, para comprar, supostamente para comprar ovos de Páscoa, sendo que quase já de manhã, na manhã do dia seguinte, retornaram para casa somente o Devanir e a sobrinha, a adolescente. E quando os dois foram indagados do que teria acontecido com a Flávia, os dois estavam sujos de lama e de sangue, eles teriam dito que ela teria entrado no ônibus e ido embora. E posteriormente confessaram que teriam matado a Flávia e enterrado ela em uma trilha lá em Balneário e Pissarras. E eles, depois deste crime, acabaram vindo para Londrina, onde está a família deles? Isso. Aí eles vieram, eles saíram de Londrina, mas antes deles serem de Londrina, eles fizeram um boletim de ocorrência de desaparecimento de pessoa lá, e vieram para Londrina para deixar as adolescentes com a família e ele teria ido para Pongas. E ele, tanto ele quanto as adolescentes, teriam confessado para alguns familiares esse homicídio. Então a avó das adolescentes, mãe da vítima, ela foi de ônibus até Balneário e Pissarras e nos informou desse crime. Com base em tais informações, é que a gente conseguiu lá um mandado de busca e apreensão dessa adolescente. Nos dirigimos até Londrina, onde já houve, já foi confessado todo o crime por parte da adolescente. Nós vamos retornar com ela agora para Balneário e Pissarras e vamos já de imediato pedir a prisão do Devanir. É, tá aí, vai ter a prisão decretada pela justiça com certeza, né?